Olá, famílias viajantes! Hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre a situação atual. A gente tá viajando, tá no meio de uma viagem. E aí, ó, vocês podem ver, a gente tá aqui em Fortaleza. E hoje eu vim aqui pra falar sobre a situação atual. Por quê? O que a gente tá vendo no mercado é que tem muitas pessoas que já estão pesquisando com a melhora, com o avanço, com a situação atual e com a melhora que está tendo. O que que tá acontecendo? As passagens estão aumentando muito o valor. E aí o que que acontece? Quanto mais pessoas, como a gente sempre fala, quanto mais pessoas estão procurando, estão pesquisando, os valores aumentam. Então as viagens estão começando a ficar mais caras. Pra vocês terem noção, já estão acontecendo promoções pra 2022. E a gente sempre aconselha isso, né? Da gente, que não é tão vantagem, a gente comprar com muito tempo de antecedência, planejar, comprar a passagem. O planejamento a gente sabe que começa muito antes da gente começar a gastar. O planejamento vem antes de tudo isso. E aí o que que acontece? Muitas pessoas estão começando a pesquisar, estão começando a se sentir mais segura. Pra vocês terem noção, hoje é quarta-feira, eu tô aqui na Praia do Futuro e o movimento tá muito maior do que quando a gente saiu daqui. Pra quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente passou aqui, esse ano a gente passou mais tempo aqui em Fortaleza do que em Manaus. E quando a gente saiu daqui, tava tudo fechado. O movimento tava quase numa quarta-feira, quase não tinha movimento. E aí o que que acontece? Hoje, numa quarta-feira, a gente vê que o negócio tá muito mais movimentado. Por que que isso acontece? Porque com o avanço, com as pessoas se sentindo mais seguras, as pessoas estão começando a viajar. E aí quanto mais pesquisa, quanto mais pessoas pesquisam sobre passagem e tudo isso, os valores vão aumentando. E com o aumento dos valores, muitas pessoas vão deixando de viajar ou acabam pagando muito mais caro nos gastos da sua viagem. E aí, hoje, o cenário é que se você... Bom dia! É isso aqui que tá a movimentação. Tá bem maior do que quando a gente saiu daqui. Eu sei que aí o Rafael já acompanha a gente há muito tempo. E a movimentação já aumentou do que quando a gente saiu em maio daqui. Quando a gente saiu em maio, estava tudo fechado. E antes de fechar, o movimento já estava menor do que tá hoje. Mas hoje o movimento tá um pouquinho maior. Mesmo tendo distanciamento entre as mesas, as pessoas estão seguindo o protocolo aqui. Você vê a nossa mesa tá bem aqui, ó. Eu pedi pra deixar afastada de todo mundo. Nem tinha essa mesa. Eu pedi pro moço que tava atendendo a gente colocar uma mesa mais afastada. Porque eu gosto disso. Eu gosto de me sentir mais segura. E aí, é isso. Os preços estão aumentando. Com o aumento desses preços, Muitas pessoas vão deixar de viajar ou vão gastar muito mais numa viagem. E o que a gente pode fazer pra diminuir esses gastos de uma viagem? Um dos passos é acumular minhas aéreas. Inclusive, hoje tá rolando uma promoção da C&A. Se você vai comprar, por exemplo, a gente... Todo mundo precisa comprar roupa, certo? E eu tenho certeza que vocês aqui que estão assistindo, a gente sempre estão ali comprando roupa, comprando coisas pra casa. Hoje, a C&A tá com uma promoção que a cada ponto, a cada real que você gasta, você ganha 10 pontos. Então, isso é uma promoção que você consegue acumular muito mais milhas. Por quê? Você, se não tivesse essa noção de que poderia acumular milhas, o que aconteceria? Você ia lá na loja da C&A, faria suas compras e não ganharia nada. Apenas se pagar no cartão, e seu cartão acumula milhas, você ganharia essas milhas do cartão de crédito, certo? Porém, se você se adaptar e saber dessas promoções, como hoje, que tá tendo da C&A, que a cada real gasto você ganha 10 pontos, você vai ganhar muito mais do que você nem imaginaria ganhar. E aí, isso que faz toda a diferença. Isso que... Milhas, a gente costuma... Eu sempre costumo falar que milhas não é necessidade, é oportunidade. Então, quem não está pensando e não está agindo com cabeça de investidor, que a gente fala, acaba perdendo dinheiro ou deixando de ganhar. Se tu deixa de ganhar, tu perde, certo? Então, é isso. E aí, a C&A tá tendo essa promoção hoje e essa promoção faz com que você, você vai comprar uma blusa de 30 reais, você já ganha, né, muitas milhas disso. A cada um real você vai ganhar 10 milhas. Então, você vai comprar alguma coisa pra sua casa, vai comprar um lençol, né, vai comprar roupa pros seus filhos. Então, essa é uma oportunidade que você tá tendo. E isso acontece em vários lugares, em várias lojas você consegue fazer isso. você comprando pela internet muito mais agora. Muitas pessoas deixaram de ganhar durante esse período que a gente tá vivendo que o que que acontece? As pessoas estavam comprando pela internet, mas não tinham conhecimento sobre milhas. E aí, elas compravam, ganhavam as milhas do cartão e nada mais. Porém, quem tem o conhecimento, quem dá esse passo a mais pra ter o conhecimento certo, consegue acumular muito mais milhas consegue acumular milhas, multiplicar suas milhas com a estratégia certa. E é isso que o nosso, a gente tem um curso chamado multiplicador de milhas aéreas. O que que acontece? Gerador de milhas aéreas. E o que que acontece nesse curso? A gente ensina vocês a acumular milhas aéreas, multiplicar essas milhas e trocar por passagens ou até vender. Então, você tem uma oportunidade muito grande dando esse passo pra aprender mais sobre milhas. Por quê? Porque geralmente as pessoas acumulam milhas do cartão de crédito. Vocês estão ouvindo o barulho, né? Isso é porque a gente tá do lado do parque aquático. Então, as pessoas costumam acumular milhas somente do cartão de crédito ou quando viajam. Isso é o básico que todo mundo já sabe. A maioria das pessoas já tem esse conhecimento e já fazem esse acumulo de milhas. Mas muitas pessoas perdem a oportunidade de multiplicar suas milhas porque não tem as estratégias certas na mão. Com o gerador de milhas aéreas, você vai ter as estratégias certas na sua mão pra você conseguir acumular milhas de uma maneira muito mais rápida. que é isso o que a gente recebe muito de feedback quando as pessoas os alunos antes de entrar no nosso curso é justamente isso que eles não conseguem acumular o necessário pra poder trocar por passagens ou até vender. E aí acabam expirando essas milhas. E aí você perde dinheiro e perde milhas. Certo? Porque milhas é dinheiro. E aí com as estratégias certas na mão você vai conseguir acumular milhas de uma maneira muito mais rápida. Mais rápida mesmo. Por exemplo, hoje a gente recebeu um feedback de uma aluna do nosso curso que ela falou o seguinte. Ela falou que uma das estratégias do nosso curso é você é uma aula que a gente dá pra você recuperar o valor do seu investimento. O valor que você investiu no curso. Certo? Então você fez um investimento porque você está adquirindo conhecimento então é um investimento. Você fez um investimento e tem uma aula no curso pra você cursar aplicar e recuperar esse investimento. A aluna de hoje foi o que me motivou a fazer esse vídeo pra vocês hoje que ela falou que em menos de três meses ela conseguiu recuperar o valor do investimento do curso e ainda sobrar. Então ela acumulou muito mais dinheiro do que do que ela ela do que a gente prometeu. Certo? Então isso acontece a gente recebe feedbacks assim diariamente dos nossos alunos alunos que já compraram celular e ganharam passagem aérea pra família toda pra ir pros Estados Unidos então isso tudo a gente vai adquirindo com conhecimento certo então a falta de conhecimento vai deixando você deixar de ganhar e perder dinheiro porque se você não tem o conhecimento certo acaba perdendo essas oportunidades e o nosso curso além das aulas assim que você entra você já tem acesso às aulas você tem acesso ao nosso grupo VIP no WhatsApp o que que acontece esse grupo VIP os alunos eles trocam ideia eles eles sempre estão dando feedbacks positivos eles avisam quando tem dúvida o grupo serve também pra tirar dúvidas então esse grupo em si já é um um fator X pra você conseguir ali acumular milhas ter um feedback de outros alunos não fica só você e aí você tem dúvida a sua dúvida pode ser também junto com outro aluno tem dúvida também então é um é um acesso direto a gente e nesse grupo além disso a gente todo dia compartilha as promoções diárias que estão rolando no mundo de milhas porque muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade por não saber o que está rolando porque não tem como ficar acessando todo dia ali o site não tem como ficar acessando todo dia o e-mail e acaba se perdendo e perdendo as promoções e no nosso grupo VIP todo dia a gente está ali mostrando pra vocês as melhores oportunidades no mundo de milhas as melhores oportunidades para que vocês não percam nenhuma delas e os alunos trocam feedback tudo isso além do mais a gente tem no grupo VIP além do no gerador no curso o que que acontece a gente dá um pacote de bônus exclusivo e nessa semana a gente está oferecendo um pacote super exclusivo para vocês que estão entrando então vocês podem entrar em acesso comigo no direct que a gente passa o link tanto do desconto que o curso está o curso custa 497 ele está saindo por 147 então é um investimento muito baixo para o que vocês vão aprender além de tudo isso eu vim aqui também fazer um convite para vocês porque na próxima semana na terça-feira eu vou fazer um aulão sobre milhas aéreas e aí nesse aulão eu vou compartilhar através de slides onde fica muito mais claro e a gente tem um aulão para a gente falar sobre milhas a gente se aprofundar nas milhas eu vou compartilhar as melhores estratégias que vocês podem utilizar aí da sua casa para acumular milhas aéreas vou compartilhar algumas promoções que estão acontecendo no mundo das milhas para que vocês não percam nada disso e aí quem ainda acumula milhas não tem esse conhecimento participa desse aulão ele vai ser totalmente gratuito e aí você faz o seu cadastro manda um direct para mim quero aulão quero participar do aulão e aí a gente vai dar o acesso para vocês e vocês vão participar gratuitamente e vão começar ali a entrar nesse mundo de milhas para ter começar esse conhecimento que a gente vai compartilhar algumas promoções que estão rolando no dia eu vou compartilhar algumas estratégias específicas que a gente já utilizou nossos alunos já utilizaram e que vocês podem utilizar aí da casa de vocês e conseguir acumular milhas certo? então tudo isso vai fazer com que você aumente seu conhecimento aumente as suas oportunidades e consiga sim acumular milhas de uma maneira muito mais rápido as suas milhas não vão expirar até no nosso curso a gente tem uma estratégia de como você você recupera as milhas expiradas porque muitas vezes quando a gente vai recuperar milhas a gente acaba perdendo dinheiro porque a gente as milhas quando a gente vai existe uma estratégia específica para você recuperar milhas e valer a pena para você financeiramente porque nem sempre vale a pena recuperar milhas mas existem algumas oportunidades aí no mundo das milhas que a gente acaba multiplicando essas milhas sendo muito mais vantajoso a gente recuperar do que deixar essas milhas escaparem então tudo isso vai fazer com que vocês aumentem o conhecimento de vocês vocês consigam acumular milhas de uma maneira muito mais rápida vocês consigam multiplicar essas milhas e aí sim trocar por passagens aéreas ou até vender existe essa estratégia de você vender suas milhas a gente já vendeu várias milhas nossas inclusive agora que a gente acumulou muitas milhas durante esses dois anos em casa e a gente conseguiu vender essas milhas por que? por que que se vende milhas? quando a gente vê que por exemplo tem uma companhia aérea que a gente quase não utiliza porque lá saindo de Manaus os voos tem conexão e outras coisas e aí a gente quase não utiliza então a gente acumulou milhas por causa de uma estratégia específica nessa companhia aérea e aí era muito mais vantagem a gente vender essas milhas do que utilizá-las a gente pegou uma oportunidade de vender vendeu e conseguiu pegar essas milhas e ter um dinheiro no bolso para curtir uma viagem então como eu falo para vocês milhas não é não é oportunidade não é necessidade ninguém tem necessidade de acumular milhas mas todo mundo não pode perder essa oportunidade porque se você perde essa oportunidade você está deixando de ganhar dinheiro e se você está deixando de ganhar dinheiro você está perdendo dinheiro então eu vejo diariamente várias pessoas perdendo as oportunidades no mundo de milhas justamente por falta de conhecimento então se você quer dar um passo a mais entrar de cabeça no mundo de milhas vocês podem fazer parte desse do nosso gerador de milhas aéreas lucrativas e aí no gerador você vai conseguir tudo isso num lugar só não vai ficar perdendo tempo e tempo porque o que acontece na internet você consegue várias estratégias nossa uma formiga me picou você consegue várias estratégias na internet para acumular milhas aéreas porém muitas vezes quando a gente vai aplicar essas estratégias aparecem dúvidas e aí a gente acaba deixando de ganhar por essas dúvidas começarem a aparecer e a gente perde essas oportunidades quando a gente tem uma pessoa guiando a gente por um caminho o nosso tempo de aprendizado é muito menor e as oportunidades não são passadas porque a gente já tem a carta na manga para saber disso porém se você ainda não quer entrar de cabeça no gerador de milhas aéreas lucrativas mas quer aprender sobre milhas se inscreve no nosso aulão manda uma mensagem pelo direct daqui a pouco eu vou liberar um link ali de cadastro na bio do nosso instagram e aí você vai poder acessar e se inscrever no aulão gratuito que a gente vai falar sobre milhas e a gente vai aprofundar um pouco vocês também nesse aulão que eu vou fazer aí de uma hora de conteúdo para vocês que vai ser na terça-feira eu acho que vai eu ainda não defini o horário direitinho mas eu creio que vai ser ali umas nove e meia da noite horário de Brasília geralmente a gente faz live nesses horários porque a maioria de vocês tem filha é uma hora que está mais calma então a gente pensa em tudo nisso a gente pensa em entregar um conteúdo que vai fazer diferença na vida de vocês e é isso que a gente vai fazer nesse aulão então se vocês quiserem participar do aulão manda um direct aulão de milhas e a gente vai dar o acesso para vocês gratuitamente para vocês participarem do nosso aulão quem não quer participar do aulão já tem decisivo que quer entrar de cabeça no mundo de milhas tem o gerador de milhas lucrativas é só enviar um direct que a gente libera o acesso para vocês com esse pacote de bônus exclusivos que a gente vai dar até domingo e com o grupo VIP no whatsapp para quem quer entrar agora então esse foi o vídeo de hoje que eu quis mostrar essa oportunidade que está tendo aí da C&A 10 pontos a cada real gasta então se você gasta um real na C&A você tem direito a 10 pontos ninguém gasta um real gasta muito mais e aí você se você gastar comprar um pacote de calcinha para sua filha na C&A ou comprar um look novo você vai ter oportunidade de ganhar milhas através do através do de comprando com essa estratégia de acumular milhas pela C&A a cada real gasto a cada real gasto você ganha 10 pontos gente desculpa porque está muito calor aqui eu estou no sol aqui falando com vocês então esse é o nosso cenário de hoje a gente está aqui em Fortaleza a gente está no meio de uma viagem acabamos de chegar ainda vai ter muita coisa por aqui quem acompanha a gente mais tempo sabe que a gente passou a ir a maior parte desse ano aqui em Fortaleza voltamos para Manaus e já voltamos de novo para Fortaleza a gente está numa quarta-feira e o cenário aqui está assim as pessoas estão começando a pesquisar por viagens estão começando a pesquisar por passagens aéreas e com o aumento dessas pesquisas os valores também aumentam e se você não tem a carta na manga você acaba pagando muito mais caro e milhas é uma forma de você diminuir os gastos da sua viagem você vai deixar de gastar dinheiro por passagens aéreas acumulando milhas e trocando suas milhas por passagem ou até mesmo vendendo e tendo dinheiro no bolso para gastar na viagem então esse foi o recadinho de hoje espero que realmente tenham gostado até a próxima a gente vai fazer muito mais lives por aqui durante essa viagem se tiverem qualquer dúvida pode mandar direct para mim eu estou respondendo e a gente está recebendo muito direct às vezes eu posso demorar um pouco pela quantidade de direct que a gente está recebendo mas eu vou responder todos vocês com muito carinho como sempre eu faço um grande beijo até a próxima tchau tchau